Um item essencial, mas que está ficando cada vez mais caro. Desde o mês de maio, o gás de cozinha vem sofrendo reajuste. E essa questão preocupa distribuidoras e consumidores. Somadas todas as altas até agora, a correção representa um aumento de 50% no preço. De acordo com o empresário Alexandre, está complicado lidar com essas alterações praticadas pela Petrobras. Porque a Petrobras hoje em dia, ela mudou. Ela não é mais aquela Petrobras que a gente conhecia antigamente. A Petrobras hoje, principalmente o que a gente vê nas grandes mídias, com as privatizações das refinarias, a Petrobras hoje também mudou a política de preços deles, que eles seguem hoje o padrão do mercado internacional de preços de combustíveis relacionados ao petróleo. Ou seja, o dólar subiu automaticamente, todos os produtos relacionados ao petróleo, os combustíveis vão subir, consequentemente. O pessoal tem acompanhado aí vários aumentos de gasolina, entendeu? O gás de cozinha vem sofrendo vários reajustes, de maio até o final de outubro. Foram nove reajustes, já contando com o dissídio também das companhias. Enfim, tudo isso vai impactando no preço final do consumidor. Vários reajustes estão vindo por aí. A gente escuta nos bastidores das companhias que a intenção dos reajustes da Petrobras é que o gás de cozinha chega até a 10% do valor de salário mínimo. De acordo com o empresário Alexandre, o segmento enfrenta diversos obstáculos, desde a chegada do produto até a distribuição final. Os revendedores de gás vêm pagando a conta. Por quê? Eles não estão repassando os reajustes, na maioria das vezes, tá? Esse reajuste está sendo absorvido pela pequena margem de lucro que os revendedores de gás têm no momento. Aí o pessoal pergunta assim, ah, mas eu também vejo já como acompanha o mercado internacional do petróleo. Quando há a redução do valor do petróleo no mercado internacional, a Petrobras anuncia a redução do valor dos combustíveis. Ela anuncia. Porém, o que acontece? Essa redução é repassada para as companhias, que hoje no mercado são cinco companhias praticamente. Tem algumas menores que não têm um mercado tão expressivo ao nível Brasil, mas as maiores, elas absorvem essa redução e elas não repassam aos revendedores de gás. Por quê? Elas também têm ali o custo operacional dela elevado. Hoje em dia subiu o pneu, subiu tudo que é relacionado ao petróleo. E o custo operacional das companhias também subiram. Então, essa redução, possível redução, nunca chega na ponta da revenda de gás. E nós que estamos aqui na divisa de Estado ainda, em Andradas, pagamos mais o pato ainda. Por quê? Existe a substituição tributária dos produtos do Estado de São Paulo para o Estado de Minas, que hoje, no caso do gás de cozinha, gira em torno de cinco reais, esse aumento, com relação à carga tributária. E as pessoas que vão se deslocar da nossa cidade para buscar o produto em outras cidades vizinhas nossas aqui do Estado de São Paulo, tem que entender que corre o risco também. Porque o GLP, ele é proibido de se transportar em carro de passeio, principalmente em rodovia. Então, se houver uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, infelizmente, quem for pego vai ter que arcar com as sanções previstas em lei. O novo aumento de 5% entrou em vigor à meia-noite nesta quarta-feira. As distribuidoras do gás de cozinha tentam segurar os preços e não repassar o aumento para o consumidor final. Mas vai chegar o momento em que isso não será mais possível. Hoje em dia, o mercado da política de preço da Petrobras mudou. Ou o revendedor, que é empresário, que não é gaseiro, que é empresário, faz as suas contas, tem lá o seu custo, põe a sua margem de lucro e repassa os valores, ou infelizmente a revenda fecha. Enquanto a situação não muda, o jeito é diminuir as chamas e economizar. Todos nós sofrendo com os aumentos, a população principalmente sofrendo, nós revendedores sofrendo os aumentos, e infelizmente isso é uma política de preço praticada pela Petrobras, e não pelo revendedor de gás. Se não mudar essa política, infelizmente os aumentos são constantes, e infelizmente esse preço tem que ser jogado na ponta.